A Rota do Ônibus A Rota do Ônibus Pela cidade Os passageiros do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus Sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus Faz uá 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 O bebê no ônibus Faz uá 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 Pela cidade A mamãe no ônibus A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz Eu te amo, pela cidade Zigalu, Zigalu Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zigalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 uh Dê uma voltinha e uma requebrada, coce a cabeça como um macaco Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Ande como um pingo, intoque o seu nariz, dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Suba sombra, sele, espaça a careta, emite um astronauta no espaço Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Na ponta dos pés como uma girafa, pule como um sapo, aterrissada Uh, 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 sigalho Uh, 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 sigalho Uh, 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 sigalho, sigalho Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já, já, já 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 Ursinho, ursinho, que surpresa Ursinho, ursinho, sente a mesa Ursinho, ursinho, prove um pouco Ursinho, ursinho, feche um olho Ursinho, ursinho, quer brincar Ursinho, ursinho, aí está Ursinho, ursinho, vá lanchar Ursinho, ursinho, vou te abraçar Ursinho, ursinho, eu e você Ursinho, ursinho, um, dois, três Ursinho, ursinho, tome um chá Ursinho, 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 devagar Ursinho, ursinho, vá fazer Ursinho, ursinho, o dever Ursinho, ursinho, vá o quarto Ursinho, ursinho, conte quatro Ursinho, 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 tome um ar Ursinho, ursinho, vá brincar Ursinho, ursinho, conte cinco Ursinho, ursinho, já voinho Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tiradiradum dom 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 Todo dia vou tocar Essa bela música Se um trompete eu ganhar Meu trompete vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tiradiradum dom 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 Tiradiradum dom 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 Todo dia vou tocar essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Se um sininho eu ganhar Meu sininho vou tocar Todo dia sem parar essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Se um tamborinho eu ganhar Meu tamborinho vou tocar Todo dia sem parar essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Pode ser flauta, piano, banjo, qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar essa bela música Lalalalalalalalalalalala Todo dia sem parar essa bela música Um, dois, três indezinhos Quatro, cinco, seis indezinhos Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dois, meu pequeno bote Dez, nove, oito indiozinhos Sete, seis, cinco indiozinhos Quatro, três, dois indiozinhos Um, meu pequeno bote Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rossbif Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rossbif E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rossbif Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho, pé Olho, ouvido, boca, nariz Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino E levou meu coração E levou meu coração Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio uma menina E levou meu coração Meu lindo bebê Você durma em paz Um passarinho Eu vou te dar Se o passarinho Não cantar Um lindo anel Eu vou comprar Eu vou comprar Mas e se o anel Não servir Uma luneta Vou te dar Mas e se a luneta Se partir Uma linda cabra Te fará rir Mas e se a cabra Se perder Uma charrete Compro pra você E se a charrete E se a charrete De repente virar Um cachorrinho Um cachorrinho Eu vou te dar E se ele não quiser E se ele não quiser Você ainda será O bebê mais lindo Do que há Oh, não! Poli tinha uma bonaca Tão um dodói E rápido ligou Para o doutor O doutor Acaminhou sem demora Toque, toque, toque Ele bateu na porta A bonequinha Foi examinar E disse que ela Tinha que descansar Alguns remédios Ele receitou Que gente fina Que é esse doutor? E aí E aí E aí E aí E aí